Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu me chamo Tudio Melo do curso auladecontrabaixo.com Então, no vídeo de hoje, nós vamos estar aí aprendendo o groove Esse groove aqui, eu vou tocar aqui pra vocês, pra vocês, vocês vão conhecer Sacou? Então, muito conhecido dos Beatles, show de bola Então, vamos ver ele aqui, podemos até ver particularidade com relação a essa formação Veja só, ele está fazendo em cima de um acorde, que é um acorde dominante, tá certo? Com a nona aumentada, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Solson e eu sou aluno do curso de aulasdecontrabaixo.com Eu sou o professor Tudio Melo e eu estou aqui dando esse apoio porque é um curso que fez muita diferença em minha vida Eu estou aprendendo muito, o professor tem um ótimo conhecimento, conhece muito bem E o melhor de tudo é que ele sabe passar esse conhecimento Tem paciência conosco, que nos ajuda nas nossas dúvidas E é um cara que é assim, muito bacana, ele tem um suporte Ele tem um site que é do curso, propriamente tem Todos os alunos têm acesso a essa área Tem vídeo aula, tem ensino desde o zero, para quem vai aprender do zero até o avançado Tem factura, tablatura, tem para aquele cara que está começando ainda É um curso que fez muita diferença em minha vida, porque eu estou contrabaixo por um tempo, mas não tem aquela base teórica Aquela base que realmente a gente precisa para a gente também saber o que está fazendo, o que pode fazer, até onde pode fazer E o que deve ser evitado, estou gostando muito, estou muito empolgado, está muito bom Espero que também vocês venham para cá Nós esperamos você aqui e você vai gostar É um curso muito bom Então o grupo é esse aqui, de forma lenta Então como é que é, eu toco o Mi solto, liga do Sol para o Sol seguido Si Tocou embaixo, Mi, Ré Tocou o Si novamente Passa, Mi, Ré, Mi e o Mi solto Então é ligado também aqui, Si Ligou para o Ré, para o Mi Ré, ligou para o Mi E o Mi solto Beleza, show Para ficar mais seguro, você pode utilizar o dedo 4 aqui Você toca Mi, aproxima o dedo 4 Certo? Beleza? Mais uma vez aqui com o material Tocando mais nessa região aqui para dar aquele som mais aveludado, som mais encorpado, certo? Lembrando também, estude sempre com o metrônomo, com a bateria, tá? Beleza? Então, você pode aí, tá retirando o restante da música, tá certo? A música não é só isso, é só o groove mesmo, nesse momento rápido aqui com a gente Valeu? É nós, estamos juntos, meu nome é Turim de Melo Inscreva-se agora no curso aulasdecontrabaixo.com Tá certo? Você tem um suporte, beleza? No dia a dia ali, no nosso grupo, juntamente com todos os alunos, tá certo? Fale comigo, tire suas dúvidas É 859-8727-4463 Vamos juntos E você pode acessar direto lá no aulasdecontrabaixo.com Também tem um suporte da empresa lá, tá? Fique à vontade, clique em Comece Agora e veja aí as formas de pagamentos Tá certo? É nós, hein? Tamo junto Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau